Bem pessoal, aqui a gente tem um Sony VAIO Core i7, segunda geração, completo, tela Full HD, teclado iluminado, processador de vídeo dedicado a AMD Radeon, vamos lá para o vídeo sem mais delongas. Então, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de polímero de lítio, então vamos lá agora para o vídeo. Então, começando aqui, aqui a gente tem o Windows 11 Pro, o processador é um Intel Core i7-2640M, segunda geração, 2.80 com Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HDD disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então, veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, esperar começar aqui a carregar o Windows, de olho na tela, de olho no cronômetro, mais um vídeo para estar passando informação para os clientes o que é um SSD, não só no visual ali, mas também mostrando o que ele tem de mais importante. Veja isso, veja isso, que é, claro, a rapidez, a máquina já ligou e já está até pronta para poder usar. É muito gratificante, não é? Ter um SSD. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, está ali, uma AMD Radeon HD 7400M séries, mais Intel HD Graphics 3000, tá certo? Então, processador de vídeo dedicado. O gerenciador tudo funcionando normal, ele é um quadricor digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Esse aqui é um resumo dos hardware da máquina, tem câmera embutida em microfone, tudo funcionando normal. Vamos lá dar uma olhadinha na bateria. O Windows 11, tá? Alguns aparelhos já mostram aqui quando colocar o mouse. E se não mostrar, o botão direito, configuração de energia e suspensão, e aqui ele vai mostrar até com uma frase ali, ó. Tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho, ela não gastou nenhum por cento, tá? Ali, segundo a bateria ausente, tá? Ele tem um conector aqui, ó. Tem uma base que dá pra você, que é só bateria, dá pra você encaixar ele. Eu nunca vi, mas eu sei que existe. E agora, por fim, vamos lá testar a internet, a tela Full HD. Eu gosto sempre de fazer o vídeo com a luz apagada. Então, vamos pegar um vídeo novo aqui. Quando começar o vídeo, eu apago a luz e vamos lá. Então, vamos lá aqui a propagandão. Vou deixar o multi, se não, vem até direitos autorais, até com propaganda, agora sim. Soltando, apagando a luz. Já tá em Full HD. O triclado até acende, é quando apaga a luz. O contraste é fenomenal, né? Uma tela Full HD. E para de se empolgar, vamos lá, agora dá uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele, tá bem conservada. Então, por isso que eu sempre peço pro cliente, dá uma olhada no vídeo. Diferentemente de foto, né? Aqui eu consigo mostrar todos os detalhes. Se tiver marca, é marca de uso. Tá lembrando aqui o botão do Eject. Aqui é o sensor, né? Quando tá a luz apagada, só que ele acende o teclado. E vamos lá dar uma olhadinha na parte externa do aparelho. Tá bem fino. Até pelo ano, era fora do padrão dele. Deixa eu ver aqui. Não é risco, nem nada. Até saiu, passando a mão ali. Tá aqui a parte externa. E aí, vamos ver o que ele tem agora. Aqui a gente tem... Olha a finura do aparelho pra época. USB 2.0, 3.0 HDMI, VGA, RIT, leitor de cartão de memória, a chave do Wi-Fi. Tem aqui gravador de DVD e gravador de Blu-ray. Tá aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas aplicações. E claro, vale lembrar, somente aqui ainda você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. Ele é bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está inscrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também aí esqueça de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.